E hoje, no primeiro dia de trabalho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma agenda cheia. Ele participará de pelo menos 15 reuniões bilaterais com representantes de diversos países. Começa às 9h30, agora da manhã, com o rei Felipe VI da Espanha, e vai até às 5h30 da tarde com o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o Jorge Rodrigues. Todas essas reuniões acontecem no Palácio do Itamaraty. Aliás, o último ato oficial, ontem, o último ato oficial após a posse, foi uma reunião, foi uma recepção das delegações estrangeiras no Palácio do Itamaraty. Vamos ver como foi. Pouco a pouco, os presidentes que vieram para a posse foram chegando ao Palácio do Itamaraty. 65 delegações estrangeiras participaram das cerimônias durante todo o dia na esplanada dos ministérios. O presidente Lula chegou a Itamaraty depois das 9h da noite e foi ovacionado. Aqui ele participou de um coquetel com delegações estrangeiras, autoridades brasileiras e também com convidados. Nesta segunda-feira, o presidente participa de uma série de encontros bilaterais. Ao meio-dia, Lula se reúne com o presidente de Portugal.